Salve aí galera do canal JDS Construção galera Tô aqui com a obra aqui galera pra ser iniciada aqui Fazer um muro aqui ó A gente já cavou os Já cavamos os buracos aqui ó Os buracos aí cavados, o material já tá aí O broco já tá ali galera Ó A gente vai fazer esse muro aqui, vai cercar aqui ó Cercar essa área aqui ó E aí os buracos já tá tudo já Tudo já engatilhado aí, tudo já Num ponto E a gente vai começar a chumbar os tocos aí ó Aí galera, você vai tá acompanhando aí ó Você aí vai tá acompanhando aí passo a passo aí Esse muro até o final aí ó Acompanhando aí pra você ver como vai ficar E desde já aí ó, você que não é inscrito aí no canal galera Se inscreva aí no canal E deixa o seu like aí Pode comentar à vontade aí, compartilhar o vídeo E vamos que vamos Desde já agradeço aí a vocês aí ó Que me segue aí Assiste meus vídeos galera Então vamos acompanhar que eu vou mostrar você passo a passo aqui Esse muro aqui Como vai ficar aqui ó Os tocos Tá aqui ó, já acabei de finalizar os tocos São 11 tocos Aqui a ferragem aqui As ferragens Pra chumbar os tocos Já com o pé de galinha já virado Aqui as esteiras Tudo prontinho aqui ó E aí Acompanhando aí viu galera Acompanhando aí A gente vai fechar essa área aí Fazer aquele muro Pra ficar top Acompanhando aí Passo a passo Aí é a primeira parte Depois é a segunda parte A terceira e lá se vai Você vai tá Vendo aí até o final desse muro aí Como vai ficar O cara já tá preparando a massa ali Tá Aqui a esteira galera Pra jogar no buraco aí O copeto Bora ver se concreta aí Aí galera Fundo do buraco aí Já foi forrado de concreto Agora vamos aqui Colocar as esteiras aqui ó Pronto Agora pode jogar a massa aí Jogar a massa em cima Jogando concreto aí E aí Vou colocar Jogando é de pá mesmo Vamos lá Dá outra pá Pra ir enchendo o balde lá De concreto Tá lá em cima Tá outra lá Tá Que lugar no primeiro segundo Tá por lá por cima Aí galera Vou colocar bem no buraco Mostra aí o carro E aí Tô tomando aqui o primeiro buraco Aqui é Do moro Do moro E aí galera, já chungamos, já jogamos o topo, o outro aqui, vamos partir para o terceiro. Galera, já forramos aqui o fundo da sapata aqui, buraco, concreto, agora eu venho aqui, pode ter aqui, uma bela aqui, agora, a calimaça aqui. Tchau, tchau. E aí galera, cobriu aqui. Cobriu a ferragem, de concreto, e agora, alinhado aqui, eu venho com a lata, aqui ó. Botou a lata, tem algum pouquinho de concreto para pegar a lata. Agora um pouquinho de terra, vai fechando o buraco, até chegar em cima. E depois você tirar a lata, tá ligado? Acompanhando aí galera, que você vai ver como vai ficar. Aí família aí, galera do canal aí, terminamos a etapa aí, a etapa de chumbar os tocos, tudo chumbado já galera. Primeira etapa do muro, já tá concluída, primeira etapa do estoco, tudo chumbado galera. Aí ó, aqui, acabamos agora aí ó. Acabamos agora, aí, agora a primeira etapa foi finalizada. Agora, próxima etapa agora, a gente vai fazer o radieiro, fazer o radieiro, nivelar tudinho aí. Deixar ele todo nivelado, para a terceira etapa, começar a colar os blocos. Subir os tijolos aí, para erguer o muro. Então galera, desde já, agradeço aí, acompanhe aí com vocês. Acompanhe aí, vai acompanhando aí, não deixe de assistir o vídeo todo. E vai acompanhando aí, que você vai ver como esse muro vai ficar. Vamos lá, etapa por etapa, vai acompanhando aí. Primeira etapa, por conta é só isso aí. Vamos, vai acompanhando aí.